Comissão Nacional de Eleições do Município Manufahi socializa a informação quando a Lalaug eleição suco da comunidade Sira e a suco Bermana, posto administrativo turístico em município Manufahi. Diretora CNE Município Manufahi, Milena Duzre Sateten, informação que a Lalaug eleição suco não é no requisito do candidato Sira, mas o candidato é para a Cefi Sucu. around-o de uma situação em dica a comunidade Sira e a seleção da educação cívica. Eu não sei se não, mas não é, se não esses anos, e eu tenho uma informação com a Lalaug eleição, e eu tenho uma comunidade Sira, eu tenho um processo de organização, então, eu tenho um processo de organização, e nós vamos, nós participamos, eu tenho um processo de organização, participação de particulares e as pessoas, e eu tenho um processo de organização. A representante facilitadora do CNE Nacional, Domingos Lopes, que exerce votos ou qualidade no Né Bele Produz Liderança Ida Nebedia, no Bele Halo Desenvolvimento e Resucularan. Domingos Liderança Ida Nebedia, no Bele Produz 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 Liderança Ida Nebedia,